Música Meu nome é Kátia Salomão, eu sou a filha mais nova do Molim. O meu pai, ele era uma pessoa que ensinava a gente os valores da vida, os verdadeiros valores da vida, que não é nada material. E ele cobrava da gente muita disciplina, o estudo, correr atrás da nossa vida. E é isso mesmo, eu faço isso com meus filhos também, eu carreguei meus ensinamentos. Lidar com meu pai fora da academia, para mim não tinha diferença. Porque meu pai, ele era meu pai dentro da academia e fora da academia. A mesma cobrança que ele tinha lá dentro, ele tinha em casa, ele ficava em cima da gente. Era tranquilo, meu pai era um pai calado, não era muito de falar. Mas ele passava o amor, o respeito, o carinho que ele tinha pela gente, a preocupação. É bom, meu pai era perfeito. O interesse do meu pai pelas lutas foi desde novinho. Ele contava para a gente que o pai dele deu um dinheirinho para ele fazer um curso de datilografia. Aí todo dia ele passava pelaquela rua, ele passava e olhava uma academia que tinha de jiu-jitsu, que era do mestre de fada. E até que um certo dia ele entrou ali para ver, conhecer como era. E ali ficou, se apaixonou e continuou. Só que um belo dia, a vizinha da minha avó chamou ela. Olha, vem, liga a televisão, vem ver o que está passando. E era o meu pai, na TV, num negócio de luta livre que estava passando. E aí que a família descobriu que meu pai estava fazendo jiu-jitsu. Meu avô cobrava sempre o certificado dele de datilografia. E tomou uma surra, diz ele. Mas foi o futuro do meu pai, foi jiu-jitsu. A nossa relação, a relação da nossa família com o trabalho da academia era intenso. Porque a família inteira era envolvida na academia. Eu nasci, a academia já existia. Então eu nasci praticamente dentro da academia. Então era a minha casa. Era muito bom, era a minha casa. A relação dos alunos com a nossa família era uma grande família. O meu pai, ele tinha muitos bolsistas na academia. Ele ajudava todo mundo, ele se preocupava com o adolescente na rua, com o que ele estava fazendo. Então ele procurava colocar a filosofia do jiu-jitsu na academia. E com a educação também fora. Então a gente era uma família. Ele fazia com a gente, ele fazia com os alunos também. A decisão de abrir uma academia de jiu-jitsu, assim... Ele... Eu nasci, a academia já existia. Então, assim... Ele quis pegar essa filosofia do jiu-jitsu para a vida, né? Para o ensinamento, para passar para os alunos, para os atletas. Ele cobrava muito dos atletas. Eram bastante cobrados. Não tinha nada dessas besteiras que tem hoje aí de bullying. De... Ah, não pode isso, não pode aquilo, nada. Tudo, tudo que ele cobrava era correto, né? Ele puxava bem os alunos. Era muito bom. Nunca teve conflito, depois que ele começou a focar em competição de jiu-jitsu. Porque a gente, como eu já disse, a gente ficava muito na academia, né? Se eu não estivesse em casa, eu estava na escola ou eu estava na academia. Então, assim... A família participava das competições porque os meus amigos é o que iam estar competindo. Então, eu queria assistir, né? Tinha o Miltinho, tinha o Julinho, né? Que ia competir. O Juruna, Cosmin, tinha muita gente. Eu... Eu queria ver os meninos competindo, né? Então, a gente participava sem o menor problema. Era um evento, né? A gente saía dali a comer frango da passarinha, a comemorar. Porque, geralmente, ele ganhava, né? As competições todas, a parte infantil toda... Era tudo academia moniva. O maior aprendizado que meu pai deixou é o que eu levo para a minha vida. Até hoje, assim... É... Primeiro, assim... Você não precisa pisar em ninguém para conquistar o seu espaço. O seu espaço está ali. Então, corre atrás que você vai conseguir. Agora, ele também ensinou, assim, que nada vem de mão beijada, assim. Então, batalha. Batalha que você vai conseguir o seu espaço, o que você quer. Hoje, eu não moro mais no Brasil. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Mérito do meu pai, da minha mãe, a educação que eles me deram. Eu corri atrás. Consegui, estou aqui. E é isso. São os valores. É... Tudo o que eu sou hoje. O maior exemplo que meu pai deixou foi o respeito ao próximo, né? Você respeitar o próximo. A humanização que o meu pai... Ele era muito humano, né? Ele não conseguia ver um... Dentro da academia, assim, ele não conseguia ver um aluno também ficar sem treinar porque não estava dando para pagar. Então, ele tinha esse lado muito humano dele. E hoje, eu sou enfermeira, né? Eu tenho esse lado humano todo, todo que meu pai me passou. Eu tenho. Carrego para a minha vida. Meu pai... Meu pai é tudo. Olha, eu carrego o legado do meu pai para a minha vida. Todo mundo tem as suas dificuldades, né? Passa alguma dificuldade na vida, uns momentos, assim, você fala, como que eu vou sair? Aí, eu tenho certeza que tudo o que eu usei, tudo o que eu uso nesse momento foi o que meu pai deixou para mim. Levanta e vai. Porque, assim, eu não te ensinei a ficar de joelho, meu pai. Meu pai falava isso. Morra em pé, mas de joelho o resto da sua vida você não fica. Meu pai me ensinou a levantar, sabe? Por mais que a vida tente derrubar, ele vai lá e me levantava. Meu pai era assim. E isso eu carreguei para mim, né? Eu carreguei o que eu sou hoje. É o que meu pai fez, né? Eu não tiro mérito nenhum da minha mãe. Porque minha mãe também sempre é junto com a gente. Mas, aprendi a levantar. As quedas, né? Que a vida dá, meu pai me ensinou a levantar. Então, eu falaria hoje para o meu pai. Se ele estivesse aqui, que eu não falei, que eu não era nem casado. Eu sempre falava, eu falei assim, eu vou botar dois faixas pretas no mundo. Eu já tenho um, que é o Luca. Luca Salomão é uma faixa preta de judô. E tem o Léo, que é uma faixa marrom de judô. E azul do jujitsu. Então, eu vou colocar. E ele sabe disso. E eu não pude falar porque ele ainda conheceu meus filhos. Mas, ele tem dois netos que vão ser faixa preta. Se eu pudesse conversar com meu pai hoje. Primeiro, eu ia falar para ele assim. Você podia ter sido menos ciumento. Se você tivesse sido menos ciumento. Pai, eu era uma faixa preta. Eu ia ser uma faixa preta de judô. Só que meu pai não deixava eu fazer. Com o ciúme. Das aulas que eu ia fazer, né? Então, ele não deixava. Eu ia falar para o pai. Você podia ter deixado eu fazer judô. E outra, assim, que eu não tive tempo de despedir do meu pai, né? Eu saí de manhã e eu fui ensaiar. Porque eu dançava. Quando eu fui para o teatro. E eu, quando cheguei no teatro, fui chamada para voltar. Porque era o velório do meu pai. Então, eu não pude despedir. Eu ia só falar que eu amava muito. Só isso. Te amo muito, pai. E eu espero que tudo que ele deixou, né? De ensinamento para todos os alunos dele. Para o Julinho. Que ele conquiste o mundo com tudo que meu pai te ensinou. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir, Julinho. Você tem tudo para você. E longe você vai, tá? Boa sorte. Boa sorte para a Jovem Tim. Boa sorte para todos vocês, tá? Que a vida de vocês seja iluminada. Assim como meu pai. Tenho certeza que ele ia querer isso de vocês. Boa sorte para todos vocês.